Vamos falar sobre a Cíntia, a Cíntia Ventura, ela deixou a Rádio JC e foi para a Rádio Jornal Pernambuco. Na última segunda-feira, dia 13 de abril, a jornalista radialista Cíntia Ventura deixou a Rádio JC FM em 76,1 e estreou como repórter na Rádio Jornal Pernambuco, 90,3. A profissional anunciou novidade em suas redes sociais e sua primeira pauta foi a entrega do conjunto habitacional Rui Frazão, no bairro de Afogados, em Recife, Pernambuco. A reportagem foi veiculada em vários programas da Rádio e do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, não, SJCC. Cíntia já teve passagem pela Rádio JC FM, Nova Brasil FM de Recife, CBN Recife, na extinta Rádio Globo Recife. Na televisão, ela trabalhou em programas dependentes como Vida Saudável e LED na TV, exibidos na TV Jornal e o Super Truque e Espaço VIP exibidos na TV Tribuna Pernambuco. Na TV Nova Nordeste, na TV Chesp, atuou como repórter. Ela também foi repórter do portal de notícias Leia Já. Sucesso aí para a Cíntia Ventura, sucesso aí para ela bater profissional. Eu estava vendo lá o histórico dela, fiz a minha investigação, que eu gosto de investigar a vida das pessoas. E é uma baita profissional, ela batalhou muito para estar onde está, viu? Passou por mais bocados, passou por várias emissoras, teve várias grandes conquistas e agora está lá na Rádio Jornal Pernambuco, 90,3 FM, na equipe de reportagem dos programas radiofônicos lá da Rádio Jornal Pernambuco, tá certo? Então está aí, notícia completa em primeira mão, lá do falamaisalign.blogspot.com, também disponível no YouTube e no Facebook.